Olá, hoje você vai entender direito sobre as ações de dejudicialização promovidas pelo sistema de justiça brasileiro nos últimos anos, com destaque para a justiça multiportas e os métodos alternativos ou também chamados de adequados de solução de conflitos. Há exemplos da mediação, da conciliação e da arbitragem. Eu sou Fátima Uchoa e estou aqui com os meus dois convidados de hoje. Começo cumprimentando o advogado professor Fred Didier Júnior, que é pós-doutor pela Universidade de Lisboa, diretor da Faculdade Baiana de Direito, professor titular da Universidade Federal da Bahia e autor de livros jurídicos, doutor Fred Didier Júnior. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao Entender Direito. Muito obrigado, Fátima. Obrigado mais uma vez pelo novo convite. Eu estou sempre à disposição para conversar com vocês, ainda mais sobre esse tema, que é um tema sobre o qual eu estou dedicado nos últimos dois anos. Estou, inclusive, preparando o livro para publicar no ano que vem a respeito dele. Então é ótimo conversar. Ainda mais com o Márcio aqui, para ficar melhor ainda. Uma honra conversarmos com você mais uma vez, professor Fred. E também dou boas-vindas ao nosso outro convidado, o advogado Márcio Faria. Ele é pós-doutor pela Universidade Federal da Bahia, professor na Faculdade de Direito da Universidade Federal de Juiz de Fora em Minas Gerais e autor de livros jurídicos. Doutor Márcio Faria, muitíssimo obrigada, desde já, pela participação aqui no Entender Direito. Obrigado, Fátima. É uma alegria, uma honra participar do seu programa. De fato, aqui é uma oportunidade única estar ao meu lado do professor Fred G. E também para tratar desse tema que é muito caro e muito importante. Espero poder contribuir com os nossos ouvintes e telespectadores. Uma grande honra e com certeza a gente vai aprender muito e entender direito esse assunto. Professor Márcio, já começo com você. Em linhas gerais, a desjudicialização pode resultar na solução ágil de litígios, que poderiam levar aí anos até o momento da execução da sentença. A gente já sabe disso, né? Só que, por curiosidade, antes de a gente falar da temática em si, eu gostaria de saber qual o tempo gasto em média para a tramitação processual entre o ajuizamento da ação de conhecimento até o efetivo cumprimento da sentença. Ótima pergunta, Fátima. É legal porque, recentemente, a gente tem tido a oportunidade de ter acesso a dados oficiais que são divulgados pelo Conselho Nacional de Justiça no relatório X sem números. O último dado é o de 2022, relativo ao ano de 2021. E é a partir dele, então, que eu vou tentar responder a sua pergunta. Ela é muito variável. A duração média de um processo é muito variável. Isso depende do tipo de demanda que a gente tem, depende da forma que o processo se desenvolve, depende de qual justiça que a gente está falando, se é na justiça estadual, na justiça federal, na justiça de trabalho, e depende também da localidade onde tramita esse processo. Só para dar alguns exemplos. Na justiça comum, segundo esse mesmo relatório que eu mencionei, o tempo médio de tramitação de um processo, da inicial até a sentença, é de um ano e meio, um ano e seis meses, na fase de conhecimento, mas é de três anos e nove meses na fase de execução. Em homenagem ao meu carício professor Fred G., eu vou levantar aqui os dados do TJ da Bahia e comparação com o TJ de Minas Gerais, aqui de onde eu falo. No TJ da Bahia, o tempo médio da fase de conhecimento é de dois anos e o da execução de quatro anos e três meses. No Tribunal do Justiça de Minas, o tempo médio da fase de conhecimento até a sentença é de um ano e oito meses. E da execução é de três anos e nove meses. Se a gente passar para a Justiça Federal, Fátima, esse tempo médio da fase de conhecimento é pequeno até, são de dez meses. Mas a execução, por incrível que possa parecer, é de seis anos e quatro meses. Só para aproveitar também o gancho da pergunta, o CNJ faz também uma diferenciação, como eu havia mencionado há pouco, entre a diferença do tempo de tramitação da forma pela qual o processo. E é interessante perceber que o processo físico, o processo de papel, ele tem uma duração infinitamente maior do que os processos eletrônicos. No TJ da Bahia, por exemplo, o tempo médio de tramitação de um processo físico é de oito anos e dez meses. Mas se a gente for fazer essa mesma análise do processo eletrônico, isso cai para quatro anos e cinco meses. No TJ de Minas, aqui no meu estado, a diferença é ainda maior. Seis anos e quatro meses para processos físicos e um ano e nove meses para processos eletrônicos. Como você pode perceber, são muito variados os números de tramitação do processo. Bem interessante esse comparativo entre ambos os estados, de Minas Gerais e da Bahia. Agora, professor Didier, a partir de quando e como é que ganhou força esse movimento da dejudicialização no contexto histórico brasileiro? Essa pergunta é excelente, Fátima. Como eu disse na minha apresentação, eu estou escrevendo um livro sobre o assunto e tem um item no livro, no capítulo 1, que é uma... a gente faz uma cronologia dos marcos normativos que foram construindo esse sistema de múltiplas portas de acesso à justiça no Brasil. E é muito impressionante a gente perceber que desde os anos 60, e a gente colocou meados dos anos 60 com um ponto de partida, com um recorte histórico que a gente fez, para ficar mais ou menos 60 anos. Se você pegar, por exemplo, o decreto 70 de 1966, é um decreto que prevê a execução hipotecária e extrajudicial, como uma forma de efetivar créditos de instituições que financiavam a ampliação do sistema financeiro de habitação no Brasil. O Brasil estava crescendo, precisava as pessoas comprar imóveis, precisava ser financiado para isso. Para poder ajudar esse financiamento, o governo militar tomou uma série de providências normativas para organizar essa, digamos assim, satisfação do crédito do bancário. Uma das primeiras delas foi exatamente o decreto 7066, que permitiu a execução hipotecária e extrajudicial, que é um marco histórico dessa extrajudicialização, ou da retirada do judiciário de algumas coisas. E por que eu quis fazer essa referência a isso, Fátima? Porque, embora seja um decreto de 1966, somente em 2021, quase 60 anos depois, o Supremo Tribunal Federal reconheceu que esse decreto foi recepcionado pela Constituição de 1988. E ao reconhecer isso há pouco tempo, e foi bom que ele tenha decidido isso há pouco tempo, foi bom porque decidiu num tempo em que já não havia uma reação, já não haveria uma reação contrária a essa ideia de desjudicialização como talvez houvesse nos anos 90. Uma desconfiança, não é? É. Quando eu comecei a estudar processo, como classifico professor, e estudava esses decretos para a proteção de créditos bancários dos anos 60, a doutrina era muito contrária, porque tirava do judiciário, que era sempre visto como a única porta para resolver os problemas. Então, foi preciso amadurecer muito isso. E só depois que amadureceu, o Supremo conseguiu, esperou, o Supremo esperou 15 anos para poder decidir isso. E ao decidir, decidiu com muita tranquilidade essa desjudicialização. Então, respondendo a sua pergunta, estamos vivendo um tempo, uma fase de uma consolidação de 60 anos, feita paulatinamente, e que agora se acelerou. nos últimos anos houve uma aceleração muito grande. O próprio Márcio tem se dedicado a estudar a desjudicialização da execução, que é um tema sobre o qual ele está bastante mergulhado, no seu pós-doutorado, aqui na Federal da Bahia, e tem se destacado pelos textos publicados e por fazer parte de um grupo de autores, vários, que têm estudado sobre isso. Então, é um processo longo, mas um processo que se acelerou nos últimos anos. Falando aí nos estudos publicados, do professor Márcio, inclusive a gente estudou para a elaboração desse nosso roteiro de hoje. Professor Márcio, você cita três termos que agora é um trava-língua, tá, gente? É desjudicialização, descentralização e dejuridicionalização. Eu gostaria, então, de entender direito, que o nosso público também entendesse direito em linhas gerais. Quais as diferenças e similitudes entre esses três institutos, de acordo aí com suas pesquisas? Claro, Fátima. Só aproveitando para dar mais um dado para o nosso público, esse julgamento ao qual o Fred fez referência, se eu não estou equivocado, é o tema 249 de reterrução geral do STF, que é o que considerou constitucional o Decreto-Lei 70 de 1966, e ele, de fato, é um julgamento muito importante. Bom, respondendo a sua pergunta, de fato, nesses meus estudos, eu pude perceber que esse tema desjudicialização, e você tem razão, se a gente falar de forma rápida, a palavra não sai, né? Ele é visto por vários significados. E aí eu tentei, nesses meus estudos, para quem quiser acessar, eles estão na revista de processo, da editora Revista Tribunais, dos volumes 313 a 317, eu tentei mostrar que essa palavra, como ela pode ser entendida de várias maneiras, ela precisava ser organizada, melhor assim, vamos dizer. E aí eu pretendi fazer uma classificação a partir desses conceitos. E aí é o que eu passo a explicar. Bom, a meu ver, a desjudicialização, ela pode ser vista sobre três perspectivas, ou três níveis. E aí um primeiro nível, vamos dizer assim, um nível mais brando, nós teríamos, na verdade, o que me parece, não uma desjudicialização, propriamente dita, mas uma descentralização. Nesse tipo de fenômeno, o que acontece é que a lei retira poderes do juiz, e entrega esses poderes a auxiliares, a assessores do juiz, mas que fazem parte da estrutura do poder judiciário. A ideia é racionalizar a prestação judicial. E aí, então, eu faço com que atos burocráticos que antes estavam nas mãos dos magistrados, saiam e vão, por exemplo, para os estagiários, vão para os assessores, vão para os oficiais de justiça, vão para os secretários judiciais, para que, efetivamente, o juiz possa se dedicar às tarefas mais nobres, como proferir uma sentença, presidir uma audiência, ou, eventualmente, julgar um recurso. Isso acontece, por exemplo, e é nítido perceber também em outros países. Eu, nesses meus estudos, que mencionei há pouco, pude perceber a experiência da Espanha, onde lá existe o secretário judicial, que seria um servidor do nosso poder judiciário aqui, fazendo um paralelo, mas com poderes muito mais amplos que os nossos servidores aqui. Para vocês terem uma ideia, o secretário judicial, em alguns tipos de demandas na Espanha, ele pode, inclusive, receber a petição judicial e dar andamento a ela para a prática de atos burocráticos. No segundo nível de desjudicialização, aí foi o que eu chamei de desjudicialização propriamente dito, o que eu tenho é também a retirada de competências do juiz, mas para entregar essas competências para terceiros que não fazem parte da estrutura do poder judiciário. E aí, vejam que, então, eu preciso trabalhar com a instituição privada. Eu preciso trabalhar com profissionais, pessoas físicas ou jurídicas que, embora não façam parte do poder judiciário, prestem serviço para ele. Falando assim, parece algo muito novo, parece algo muito diferente, mas isso já acontece entre nós. Se nós pensarmos, por exemplo, nos leilões judiciais, eles são praticados por pessoas físicas, dos jurídicos, dos leiloeiros, as empresas que fazem leilões, que são conveniadas para o poder judiciário, mas que não fazem parte da estrutura do poder judiciário. A verdade é que nós, então, já percebemos esse tipo de iniciativa há algum tempo. Vou dar um outro exemplo. A Lei 11.382, de 2006, já falava da possibilidade da alienação ser feita pelo próprio credor ou, eventualmente, por um corretor de imóveis que seja credenciado junto ao tribunal. Então, na verdade, como eu havia dizendo, a gente já tem essas experiências e esse movimento, então, acaba sendo ampliado, maximizado, nessa ideia de se desutilizar. Para também citar um exemplo de direito estrangeiro, na França, nós temos a figura do chamado UCI de Justiça, me perdoem a pronúncia, que é um profissional que, como eu mencionei, não faz parte do poder judiciário, mas é fiscalizado pelo poder judiciário e presta serviços relevantes, principalmente na área executiva. Por último, a gente teria, num nível mais profundo, a chamada desjuridicionalização. Aí, realmente, eu estou tirando a matéria do poder judiciário e estou levando para que ela seja decidida e apreciada por um outro poder, como, por exemplo, o poder executivo. Seria, por exemplo, a criação de agências nacionais, como a gente já tem aqui, a Anatel, a ANL, reguladoras, e o que acontece, por exemplo, em outros países, como já mencionei, de um exemplo citado, por exemplo, pelo professor Humberto Adoro Júnior, um grande professor daqui das Minas Gerais, é o exemplo do sistema sueco, no qual, lá, a execução é praticamente toda controlada e decidida por uma associação, perdão, por uma agência nacional de execução, que não faz parte do poder judiciário. Vejam que a gente tem, portanto, diversas formas de perceber o fenômeno. A ideia, em geral, é reduzir a competência do juiz para permitir que outros possam exercer aqueles hábitos, sejam eles da própria estrutura do poder judiciário, sejam eles fora do judiciário, sejam eles até fora do próprio poder judiciário, como mencionei a pouco. Bom, mas além disso, a gente tem o conceito de extrajudicialização, não é, professor Márcio? Então, eu gostaria que você esclarecesse esse conceito. Bom, esse é um outro termo interessante que vale a pena a gente mencionar até para que a gente possa, de fato, entender direito. Aqui, eu tenho que fazer menção a uma divergência na doutrina especificamente sobre o termo. Alguns autores, como, por exemplo, o professor Flávio Tarpuz, consideram que desjudicialização e extrajudicialização seriam sinônimos. Há, portanto, quem defenda que na prática seria a mesma coisa. eu, por outro lado, prefiro compreender, assim como faz a professora Rosalina Moita, lá do Pará, que a extrajudicialização é um gênero do qual são espécies a descentralização, a desjudicialização e a desjuricionalização. E eu posso, a partir daí, pensar em outras hipóteses para justificar a minha ideia. Me parece que a extrajudicialização, extrajudicialização, que a gente tem que falar devagar, para senão não sai, ela pode ainda ser mais ampla do que a própria desjudicialização. Então, por exemplo, imaginemos que eu aqui estou defendendo um meu cliente que tem um possível litígio com um cliente que o seu crédito. Nós poderíamos fazer uma negociação utilizando diversas técnicas, inclusive, para que essa negociação fosse levada a cabo. E depois nós poderíamos resolver um litígio que eventualmente havia entre os nossos clientes, sem que fosse necessária nenhuma atuação nem do Poder Judiciário, nem do Poder Executivo. Nós entabulamos um acordo porque somos representantes dessas empresas e fizemos com que aquele acordo fosse caso, que se evitasse que esse problema fosse levado ao Poder Judiciário. Vejam que aqui eu tenho também, a meu ver, uma forma de extrajudicialização. Fora do Poder Judiciário, nós conseguimos resolver esse possível problema que se não tivesse sido feita a negociação de forma perfeita, de maneira bem conduzida, certamente isso seria mais um processo judicial a ser decidido pelos nossos livros. Professor Fred, você já mencionou aí que está dedicando estudos à concretização de um livro. Então, nessa toada, você inclusive participou da comissão responsável por sugerir propostas de reforma do Código de Processo Civil de 73, o que culminou com a edição do nosso atual CPC de 2015. Em termos de dejudicialização, quais são os principais pontos discutidos por essa comissão da qual você participou e que acabaram incorporados pelo atual marco processual civil do país? Esse código, Fátima, é um código curiosíssimo, porque, embora seja um código para o processo jurisdicional, tanto um código para regular o processo perante o judiciário, ele é um código que começa logo no artigo 3º dizendo que a solução consensual é a prioritária e que os sujeitos podem criar outras formas de solução consensual do conflito. Quer dizer, o código já começa dizendo o seguinte, olha, a gente vai regular a jurisdição, mas a forma preferencial é a autocomposição. E, além disso, novas portas de acesso à justiça podem ser criadas consensualmente. E é um código que não só já começa assim, como dedica um capítulo inteiro à mediação e à conciliação, sendo o primeiro marco regulatório do país sobre o assunto. Já que a lei da mediação só veio três meses depois. Veja que 10 artigos do código sobre mediação e conciliação não são propriamente artigos de processo civil, mas são artigos que regulam duas importantes portas do sistema de justiça no Brasil. veja que esse código é o código que mais faz referência às serventias extrajudiciais, que nem mencionadas no CPC de 73 eram. E mencionam as serventias extrajudiciais claramente assumindo que elas são uma das portas de acesso à justiça do Brasil. Ora a porta de acesso à solução autocompositiva, como, por exemplo, o inventário consensual feito em cartório, ora uma porta de acesso a uma solução eterocompositiva, como, por exemplo, uma adjudicação compulsória feita também em cartório. O código menciona as serventias em diversas passagens. O código é o primeiro código de processo que menciona o Tribunal Marítimo, que é uma porta de acesso à justiça no Brasil, mencionado em umas quatro ou cinco passagens do código. O código menciona os entes reguladores. quando trabalha com o IRDR, lá no artigo 982, o código expressamente estabelece um dever de diálogo do judiciário com as justiça reguladoras para fazer valer os precedentes em IRDR. Portanto, um dispositivo que reforça que o sistema é multiportas. Ou seja, esse código, como bem pontuou o João Lessa, logo que o código saiu, ele publicou um artigo que é assim, este código adota o sistema multiportas. E daí, ele faz essa pergunta, e é interessante que ele coloca essa afirmativa, o código é um código para o sistema multiportas e assume isso como premissa. Então, Fátima, toda a elaboração do código foi feita com base nessa premissa e há diversos dispositivos nele que confirmam essa minha hipótese. Abre as portas para vários métodos adequados para a solução de conflitos. E como bem mencionou já aí, você, professor Fred, você já citou aí a mediação, a conciliação, enfim, o modelo autocompositivo que deu até o exemplo de inventários. eu gostaria então que o professor Márcio, por favor, explicasse alguns desses conceitos aí de alguns também, métodos adequados, como por exemplo, arbitragem, mediação, conciliação e autocomposição. Claro, Fátima, foi bom você ter colocado esse termo adequado, porque antigamente a gente costumava chamar esses termos de métodos alternativos de resolução de conflitos. E a gente sabe que as palavras têm bastante força, principalmente quando nós estamos falando com o jurisdicionado, eu lá com os meus alunos, certamente Fred com os dele, ou com as pessoas que não são do nosso meio jurídico, quando nós usamos essa expressão meio alternativo, dá uma conotação não muito boa, no sentido de que, olha, eu vou comprar uma peça para o meu carro, eu tenho a original e eu tenho a alternativa. Não parece que é aquela boa. Então, quando a gente não usa mais a expressão alternativa e usa a expressão adequada, isso de fato mostra o peso que esses métodos têm na resolução de conflitos, porque é realmente assim que nós temos que pensar. O sistema nos traz inúmeras possibilidades, cada vez em permanente expansão, para que a gente possa perceber que, eventualmente, determinado litígio vai ser muito mais bem tutelado por uma mediação, que daqui a pouco vou explicar um pouco, e, eventualmente, pelo juiz, que está acostumado a decidir em números outros tipos de causa. O sistema pode também nos deixar claro de que uma arbitragem feita por uma Câmara Internacional de Arbitragem certamente vai ter ali uma decisão muito mais qualitativamente falando, melhor, do que, eventualmente, por um juiz que caiu, por exemplo, naquela comarca, substituindo um colega por exemplo, um período de férias, e que tem ali que lidar com aquela demanda e que mal conhece daquele litígio que está ali instaurado. Então, veja que, de fato, a ideia é a adequação que o próprio Código coloca como nó fundamental, como bem citou o Fred. Mas, então, para responder a sua pergunta, parece que é importante que a gente possa, antes de entrar efetivamente no que é mediação, conciliação, arbitragem, autocomposição, fazer uma espécie de classificação. E aí eu vou dividir esses métodos em, eu não, a doutrina faz essa divisão, entre método autocompositivo e método héterocompositivo. Então, os métodos autocompositivos, aquele que as próprias partes, portanto, negociam, dialogam para chegar ao bom termo, está expressamente prevista a autocomposição no artigo 3º parágrafo 2º do CTC como uma norma fundamental. E dentro da conciliação, perdão, dentro da autocomposição, é possível perceber a conciliação e essa conciliação, ela pode se dar extrajudicialmente ou judicialmente. E é utilizada, segundo o artigo 165 parágrafo 2º do CTC, preferencialmente para casos em que não existem vínculos pregressos entre as partes. Então, imagine que duas pessoas se envolveram em um acidente de trânsito. Nunca se viram. Estão ali naquela situação ruim de que um eventualmente está acusando o outro de ter violado alguma regra de trânsito. um conciliador pode, se devidamente treinado em um ambiente propício, mostrar que as partes podem, por exemplo, fazer concessões recíprocas e chegar a um bom termo para resolver aquele tipo. Já a mediação, também, embora seja uma forma de autocomposição, ela é diferente da conciliação porque ela trabalha com a figura do mediador e, ao contrário do conciliador, tem que adotar uma postura passiva. o mediador, então, ele não apresenta propostas, ele não dá ideias de soluções e ele tem basicamente dois objetivos. O primeiro objetivo, o objetivo imediato, é tentar restabelecer o diálogo entre as partes. E o segundo objetivo, que pode ou não ser alcançado, se a mediação for exitosa, é, de fato, conseguir entabular um acordo. Às vezes, a gente diz que a mediação foi exitosa se foi conseguida apenas a primeira oportunidade colocada, o primeiro objetivo apresentado. E por que é importante a gente deixar isso claro? Vou dar alguns exemplos. Questões que envolvam o direito de família. Se nós estamos discutindo ali um litígio que envolva dois ex-ponjos, que, por exemplo, tem uma criança menor, a sentença do juiz vai resolver aquele litígio olhando para trás os fatos que já aconteceram. Mas as partes vão continuar tendo um relacionamento que, afinal de contas, elas têm um filho. A mediação pode, nesse caso, ajudar a melhorar a compreender e se restabelecer o diálogo necessário entre o pai e a mãe dessa criança e, eventualmente, depois fazer com que haja a celebração de um acordo. Um outro exemplo da atuação da mediação é quando a gente tem alguma disputa de vizinhança ou quando há, por exemplo, uma disputa entre sócios de uma determinada empresa vejam que, em todos esses casos, existe um vínculo pregresso entre as partes e o diálogo é essencial para que haja continuidade e o bom termo nas relações jurídicas. Além da mediação e da conciliação que eu já mencionei, há também a possibilidade da negociação direta, no exemplo que eu havia citado na questão anterior. As partes, com ou sem auxílio dos seus advogados, dos seus procuradores, negociam, normalmente, objetos disponíveis e chegam a um bom bem de uma forma de autocomposição, fazendo uma transação. E, além disso, as online dispute resolutions, que normalmente envolvem grandes empresas que desenvolvem sistemas tecnológicos para fomentar a autocomposição, sem que haja, inclusive, a necessidade de que isso seja levado ao poder judiciário. E aí, então, passando para a heterocomposição, nós temos aqui duas grandes formas de resolução de litígio que também precisam ser mencionadas de acordo com a pergunta que a gente foi colocada. A primeira é a arbitragem. O Brasil é um dos países que mais faz arbitragem no mundo e a lei da arbitragem é de 96, então, não é uma lei recente, a lei 9.307-96, que já foi, inclusive, reconhecida como constitucional pelo Supremo e que expressamente é prevista como forma de elução de conflitos no artigo 3º, parágrafo 1º do CPC. Na arbitragem, nós temos uma solução privada do conflito, em que as partes escolhem, em vez de levar o seu litígio ao poder judiciário, levar a uma Câmara de Arbitragem, a um árbitro que se considera especializado e que, portanto, detém confiança das partes para bem resolver esse litígio. Fico até aqui sem graça para falar de arbitragem, perto de um árbitro, o grande Fred é árbitro de uma das arbitragens, mas, para responder a sua pergunta... Já fui, hoje em dia eu sou mais advogado, eu sou mais advogado. Tá bom, tá certo. E, por fim, a jurisdição estatal, que é a questão dos acostumados, na qual as partes levam ao poder judiciário aquele litígio para que, então, um terceiro, daí hétero com posição, um terceiro, diferente das partes, resolva aquela demanda que a ele foi submetido. Bom, acho que é mais ou menos isso, Fátima, estou à disposição se precisar de algum esclarecimento, mas acho que daí a gente consegue entender um pouco melhor sobre esses termos. com certeza, a gente entendeu direito essa parte, agora eu gostaria de perguntar para o professor Fred, como é então que o cidadão que nos acompanha agora, como é que ele pode integrar esses métodos adequados para a resolução de conflitos e também gostaria de saber, é obrigatória a participação, enfim? Veja, essa pergunta também é excelente. Para respondê-la, deixa eu fazer só uma consideração rápida, é muito importante que o advogado ou a advogada que tenha se dedicado a ser um advogado de conflito, de litigância, aumente o seu repertório, comece a compreender que ela pode resolver o problema do seu cliente, não necessariamente pelo judiciário, ou seja, ela tem que perceber que a caixa de ferramentas de solução do problema é maior do que a, por exemplo, aquela que eu me formei. Eu fui obrigado, Fátima, durante o meu curso de graduação, há quase 30 anos, a propor ações na justiça como reforma a resolver o problema. Eu fui educado assim, eu tinha de propor ações na justiça. A matéria prática forense que eu cursei em 1995, eu só poderia passar nessa matéria se eu desse entrada a três ações na justiça. Eu não tinha que resolver três problemas jurídicos, não. Eu tinha que propor três ações, que, como eu teria sido aprovado nessa disciplina, eu proporia ação e não daria continuidade no semestre seguinte. Então, a ação ia entrar no judiciário e ia ficar por lá. A forma que a gente foi educado não foi para resolver o problema, foi para procurar ação, supondo que a proposta da ação fosse a solução do problema. Então, o primeiro ponto para o cidadão poder compreender esse sistema é ser bem assessorado tecnicamente pelo seu advogado e sua advogada que vão compreender depois de fazer a triagem do problema do seu cliente, porque o cliente vai trazer o problema para você. Você vai fazer a triagem e vai identificar esse problema que eu vou distribuir para onde? Eu vou levar esse problema para ser resolvido por qual porta? Esse é o papel do advogado e da advogada. e aí há portas que são obrigatórias ou se eu quero anular um contrato eu tenho que ir para o judiciário com uma outra porta. Se o meu desejo é anular um contrato eu só posso ir para o judiciário. Agora, se o meu desejo é fazer um acordo eu tenho 200 opções que ficam à disposição num tabuleiro que vai ser vai ser acessado pela parte juntamente com um profissional que vai orientar. E ainda há casos em que a parte não precisa nem de advogado. A gente tem a plataforma consumidor.gov.br que é uma plataforma governamental gratuita online em que um consumidor que se sente lesado por um fornecedor pode acessar ali e já entrar em contato direto com o fornecedor numa estima-se que 85% 85% de 100 casos via plataformaconsumidor.gov.br são resolvidos. Então, é uma forma de você tentar resolver o problema gratuitamente e rapidamente. Eu mesma já consegui resolver. Essa plataforma realmente é muito válida consumidor.gov excelente lembrança professor Didi ainda com você eu gostaria de saber então num caso de conflito já judicializado a solução consensual ela pode ser buscada em qual ou quais etapas do processo e em qualquer instância inclusive? A autocomposição ela pode se dar em qualquer momento do processo até depois da coisa julgada o que não falta é a autocomposição na fase de execução não falta a autocomposição na fase de execução agora o que é interessante Fátima é perceber que o CNJ fez um convênio com o Ministério da Justiça e agora no PJE você tem no PJE um link para a plataforma consumidor.gov.br ou seja você dá entrada no judiciário via PJE e o próprio PJE pode lhe encaminhar para o consumidor.gov.br se isso for um caminho para você o que mostra é perceba como o diálogo entre a porta jurisdicional e a porta da autocomposição é um diálogo permanente permanente que pode acontecer a qualquer momento como há por exemplo juízes que tem feito o seguinte tem recebido ações e suspendido processos dizendo o seguinte suspendo o processo para que o autor primeiro vá ao consumidor.gov.br e se não resolver o processo prossegue isso tem acontecido então mostra o diálogo permanente e a possibilidade também a qualquer tempo de autocomposição acontecer Professor Márcio entro com você existe algum tipo de punição prevista em lei para aqueles que se recusam a participar de métodos de resolução consensual? Bom aqui a pergunta também é bastante interessante para que as pessoas possam entender exatamente o que a gente está falando a premissa de um acordo a premissa da autocomposição é a autonomia da vontade então eu preciso de fato estar apto a realizar aquele acordo e também por consequência eu não posso ser obrigado a aceitar o que a parte contrária está propondo porque senão eu não teria uma transação eu teria uma submissão eu posso eventualmente abrir mão do meu direito e isso não deixa de ser uma forma de negociar olha não tem interesse em recorrer dessa demanda eu não tenho interesse em contestar esse processo isso sim também pode ser uma forma de negociar mas vejam que isso parte da minha vontade eu não quero recorrer eu não quero contestar eu entendo que não é interessante ir ao judiciário por conta disso eu posso renunciar o direito a opção eu posso renunciar a pretensão já estabelecida agora o que a lei faz e isso é bastante polêmico principalmente porque o CPC de 2015 tem um artigo expresso nesse sentido é que até mesmo para casar vamos dizer assim para dialogar melhor com as normas fundamentais que estão lá no começo do código e uma delas é a busca da autocomposição no artigo terceiro que eu mencionei a pouco o CPC ele inverte um pouco a ideia de procedimento que a gente tinha lá no CPC de 73 antes nós tínhamos um procedimento no qual o autor entrava com a demanda e o réu era citado para fazer a sua resposta procedimento comum desde 2016 em março quando o CPC 2015 entrou em vigor diz que o procedimento comum não é esse eu entro com a demanda e o autor o autor entra com a demanda perdão e o juiz depois de receber a petição inicial vai chamar o réu para tentar negociar para participar de uma audiência de conciliação ou de mediação conforme o caso e aí eu réu sou obrigado a participar dessa audiência a não ser que estejam presentes nas sessões que a própria lei traz por exemplo quando os direitos não admitem autocomposição a não ser que ambas as partes não queiram o autor diga na petição inicial que não quer e o réu na sua resposta também diga que não quer o juiz em tese é obrigado a designar a audiência prevista no artigo 334 a gente sabe já de experiências pregressas que isso não vem acontecendo em vários lugares do Brasil vários juízes não têm designado essa audiência por motivos mais variados mas para responder a sua pergunta diz o código que se a parte não comparece a essa audiência ela pode ser sancionada ela recebe uma multa se ela não vai à audiência então um resumo eu não sou obrigado a aceitar o acordo mas a não ser nas hipóteses em que haja exceções eu sou obrigado a participar da audiência só para poder deixar aqui mais um detalhe muita gente critica essa norma dizendo que o código ele talvez parte da utopia de que eu tenho que conciliar de que a autocomposição é algo que deve ser buscado a qualquer tempo que isso não é realidade mas me parece que as pessoas se esquecem não sei o que você acha Fred de que essa ideia de obrigar alguém à audiência já existia desde 1995 pelo menos lá na área de juizados especiais estaduais afinal de contas se o autor não vai à audiência no juizado o processo é extinto e o réu se não vai à audiência é caso de revelia ou seja ele é obrigado a participar daquele ato processual veja portanto que a gente não tem aqui propriamente dito uma novidade tão inédita assim por perdão da redundância mas de fato existe sanções para aquele que não quer processo de trabalho processo de trabalho já é assim há 70 anos quase até nós então é interessante que a gente possa perceber que o sistema está nos dizendo olha pense em outras portas talvez acho que essa é a principal a principal mensagem que a audiência do 364 nos põe e talvez por ela por isso até Fred não sei o que você acha que ela foi alvo de tantas críticas porque as pessoas continuam achando que resolver litígio é a juizar demanda como você bem mencionou aqui também na minha graduação também era essa forma não é o que fazer qual ação a juizar a resposta era essa quando a gente pensava em resolver litígio lá atrás entre as iniciativas exitosas do Superior Tribunal de Justiça englobadas na temática de judicialização o tribunal firmou um acordo de cooperação técnica com a Advocacia Geral da União voltadas entre outros a prevenção de litígios e o incentivo à resolução consensual de conflitos então foram quase 800 mil processos que foram aí dejudicializados diante desse acordo eu gostaria de saber a sua opinião professor Didier sobre ações assim que partem então do próprio judiciário para tentar abreviar o tempo de tramitação dessas demandas pois bem e com bem resoluções boas resoluções vale salientar né vamos lá um dos um dos principais instrumentos que eu chamo de instrumento de catalisação do sistema que é um instrumento que potencializa as energias positivas do sistema quer dizer faz com que o sistema de justiça do Brasil funcione melhor azeita né uma espécie de óleo que ajuda o funcionamento do sistema é o instituto da cooperação cooperação judiciária que é a cooperação em que o judiciário é um dos sujeitos da cooperação e a cooperação judiciária no Brasil ela pode ser interinstitucional ou seja pode ser uma cooperação que envolve o judiciário com um ente não judiciário daí se chama cooperação judiciária interinstitucional que envolve o judiciário de um lado e um ente não judiciário de outro e esse ente não judiciário pode ser um litigante habitual como é a advocacia pública então a cooperação interinstitucional do judiciário com litigantes habituais é um dos instrumentos que mais bem azeitam azeitam o sistema de justiça no Brasil um dos instrumentos que mais podem potencializar ou dar mais rendimento ao nosso sistema iniciativas como essa do STJ com a advocacia pública federal é uma iniciativa altamente recomendável e que deve se estender a as demais as demais níveis do judiciário brasileiro a gente pode pensar e já existem iniciativas de menor porte de uma comarca com a com a cidade uma região com a respectiva chefia da procuradoria da união quer dizer nem sem plano nacional sem plano local ou advocacia do estado ou prefeitura do município um convênio por exemplo que relacione judiciário cartório de protesto e procuradoria do município para fim de facilitar o protesto para evitar execução fiscal que é um dos principais problemas do Brasil um texto dos processos do Brasil é composto por execuções fiscais se você consegue minimizar você está minimizando o que corresponde a um texto do judiciário brasileiro então eu recomendo é plenamente possível sugiro a leitura dos artigos 15 e 16 da resolução 350 do CNJ que é a resolução que cuida da cooperação judiciária sugiro ver a lei de liberdade econômica que acrescentou o parágrafo 12 ao artigo 19 da lei 10.522 e esse parágrafo 12 expressamente prevê protocolos como esse Fátima do poder judiciário com a advocacia pública para fim de gestão dos processos e de organização dos processos então você tem lei você tem resolução do CNJ é uma excelente medida em suma bom a justiça multiportas ou sistema multiportas de justiça sobre o qual a gente já mencionou aqui né ambos já mencionaram foi institucionalizada aqui no Brasil pelo conselho nacional de justiça na resolução 125 de 2010 mas antes mesmo dessa resolução tivemos em 2007 a lei 11.441 que possibilitou aos tabelionatos de notas a realização de atos que até então eram efetivados unicamente pela via judicial de acordo com o que o ministro Raul Araújo bem destacou em uma sessão de julgamentos aqui na segunda sessão da STJ a desjudicialização retira diversos procedimentos da esfera judiciária óbvio mas também pressupõe a necessidade de maior integração e controle de legalidade dos atos praticados perante os cartórios por exemplo na avaliação de ambos eu gostaria de saber né esse equilíbrio vem acontecendo no âmbito das serventias extrajudiciais começando então pelo professor Márcio por favor Bom Fátima foi boa excelente a sua pergunta para trazer para dentro do sistema multiporto de forma bastante clara como o Fred colocou as serventias extrajudiciais que prestam um trabalho fundamental a ideia de justiça no Brasil é importante perceber e acho que essa é uma bandeira que eu tenho tentado carregar a Fred certamente também e vários outros professores que acessar a justiça não significa entrar com uma demanda no poder judiciário talvez a gente tenha que pensar na porta do judiciário como um residual salvo para aqueles casos em que de fato eu não tenho outra saída eu tenho que tentar buscar a solução de outra maneira e uma dessas portas que tem se mostrado muito abertas para a resolução do conflito são as serventias extrajudiciais afinal de contas nós temos municípios no Brasil que não tem comarca não tem fórum mas esse município por lei tem lá um cartório de justiça e vídeo de pessoas naturais então é o cartório daquela pequena cidade a porta que está aberta da justiça para aquele cidadão é claro que ele não vai resolver todos os problemas longe disso mas ele não deixa de ser um braço desse sistema multiportas uma janelinha que seja desse sistema multiportas para resolver esse problema e aí para chegar na sua pergunta eu queria em dois minutos contar uma história engraçada aqui para o nosso público que eu falo isso em sala de aula e os meus alunos muito jovens eles não conseguem compreender muito bem o que é isso o Fred citou lá a prática jurídica aqui nós tínhamos na Universidade Federal do Judicólogo o escutório de escola hoje se chama núcleo de prática jurídica nós tínhamos lá que atender a população impossuficiente como uma forma de auxiliar também a população que não tinha acesso aos advogados particulares e também para ajudar o trabalho da defensoria pública que tinha muita demanda como tem até hoje eu durante três anos Fred não sei se já te contei essa história eu cuidei de um processo divórcio consensual em que os dois cônjuges já estavam inclusive com outros companheiros mas o processo na justiça não andava ah, perdão não tinham filhos menores o processo na justiça não andava eu fiquei três anos cuidando desse processo eu ia até o fórum pedia pelo amor de Deus para ajudar ia à primeira vara família com muitos processos não conseguia dar conta e aí quando eu cito esse exemplo os alunos me perguntam assim professor mas por que você não foi ao cartório e eu dizia porque na época não existia essa possibilidade de fazer um divórcio fora do poder judiciário vejam que é interessante que para algumas coisas a ideia já pegou principalmente para essa molecada para esse pessoal mais jovem eles já estão começando a perceber certamente por conta das lições que o professor Fred e de vários outros autores que a justiça não é a única porta como a gente bem colocou mas eu acho que talvez até por ser mineiro a gente tem que ir devagar a gente tem que ir não tão ousado então nós não podemos também achar que tudo vai ser resolvido no cartório e às vezes a gente está percebendo que nós estamos talvez indo um pouco além ou é necessário talvez ter aqui um pouco mais de fio eu vou citar aqui aleatório algumas coisas que é possível se fazer nos cartórios e serventias para a gente entender o tamanho da competência que as serventias hoje tem já mencionei o divórcio exerrupcial lá de 2017 mas a gente tem agora mais recentemente redicação de registro civil artigo 110 da lei 6.573 com redação pela lei 13.484.17 registro tardio de nascimento de pessoas mais de 12 anos que antes era necessário ir ao poder judiciário e hoje é possível de fazer em cartório o artigo 46 da lei 6.015 com redação pela lei 11.790.2008 processo de habilitação de casamento que está previsto no código civil artigo 1526 do código civil de 2002 com redação pela lei 12.133.2009 registro espontâneo de paternidade biológica e sócio-afetiva registro de filhos a vidas com reprodução assistida são inúmeros provimentos do CNJ como por exemplo provimento 16.2012 63.2017 83.2019 mudança de prenome mudança de sexo no registro civil em virtude de transexualidade provimento 2018 número 73 do CNJ ao descapião extrajudicial que está no CPC de 2015 mas também está no 216A da 6.1573 a homologação de penhor legal extrajudicial artigo 703 parágrafo 2º do CPC de 2015 a averbação pré-monitória do artigo 828 do CPC que traz um aspecto muito importante na tela da fraude e execução o protesto da sentença transitada em julgado conforme o artigo 517 do Código a adjudicação compulsória que o Fred já mencionou da lei 14.382 de 2022 a alteração extrajudicial de nome independentemente de transexualidade também pela 14.382 de 2022 só para citar aí alguns diversos exemplos o que eu quero com esse monte de lei e monte de artigo para a pessoa que está aqui não me ouvindo vejam o tamanho do potencial que as serventias extrajudiciais têm para resolver elitivos para resolver os problemas do cidadão então é fundamental que a gente primeiro conheça essa possibilidade e segundo que haja também citando e aí Fred talvez vai gostar da minha citação citando Tio Bem lá no leito de morte naquela clássica cena com o Peter Parker que depois viria se tornar o famoso Homem-Aranha grandes poderes trazem grandes situabilidades então se nós estamos entregando muitos poderes às serventias extrajudiciais obviamente que o poder judiciário por meio das corredorias o Conselho Nacional de Justiça os próprios juízes precisam de fato também entender que é necessário que haja uma fiscalização muito próxima das serventias extrajudiciais é importante dizer que isso já vem acontecendo mas é também interessante perceber que isso precisa ser divulgado porque às vezes a gente fala não vou levar para o cartório porque tem esse problema aqui a colar existe ali fiscalização para aquele serviço que é praticado por delegação por esse delegatário pelo Brasil afora Professor Fred então você considera que há então esse equilíbrio entre o maior protagonismo das serventias extrajudiciais e o controle dos atos promovidos ou praticados pelos cartórios a fiscalização inclusive eu não tenho pesquisas sobre isso dados de pesquisa sobre isso vou falar portanto de uma impressão a partir da minha bolha a minha impressão é de que as coisas funcionam razoavelmente bem sobretudo depois da privatização generalizada dos cartórios no país as coisas funcionam relativamente bem e eu adiro às ponderações do professor Márcio no sentido de que a gente também não pode achar que simplesmente substituir uma estrutura burocrática por outra e sendo essa outra as serventias e dando a elas um eventual por exemplo exclusividade para determinadas coisas isso funcionaria a mim me parece que quanto mais alternativas houver à disposição do interessado melhor mas me parece que o saldo é muito mais positivo é um saldo bem positivo desse movimento de vamos colocar aqui 16 anos para cá usando como marco a lei de 2007 o marco de prova da lei de 2007 acho que é um saldo muito positivo que há em favor das serventias então gostaria de saber de ambos o que está faltando então para o deslanche absoluto ou pelo menos pleno do sistema multiportas começando pelo professor Márcio por favor nós temos que tentar identificar onde estão os grandes entraves vamos dizer assim do nosso sistema de justiça e segundo o próprio conselho nacional de justiça no relatório que eu já mencionei algumas vezes o principal gargalo do poder judiciário é a fase executiva é a fase de execução em média um processo na justiça demora o triplo do tempo do tempo na fase de execução que na fase de conhecimento então é interessante a gente perceber que talvez nós estejamos envidando esforços que não vou dizer que são excessivos mas nós estamos talvez olhando muito por exemplo uma tutela cognitiva nós estamos olhando muito para a forma de solução de litígios na fase de conhecimento talvez se esquecendo ou talvez não dando a devida atenção a fase de execução que na prática é onde os problemas de fato são resolvidos eu costumo brincar com meus alunos de que uma bonita sentença um belíssimo acordo não paga conta de mercado uma sentença bem fundamentada não paga a mensalidade da escola do filho da parte ele precisa que aquele comando que foi colocado ali na sentença que aquela decisão que foi prefeita pelo juiz lá no acordo do STJ seja concretizada e por essa razão talvez que o sistema multiportes deva a meu ver olhar também para a execução eu inclusive venho defendendo isso o Fred já dialogou sobre isso algumas vezes e parece que o sistema de execução tem que necessariamente estar incluído no sistema multiportes e aí todo esse cenário todo esse arcabouço de soluções que estão sendo apresentadas precisa também dialogar com a fase executiva professor Didier por favor eu gostaria de ouvir as suas ponderações em relação a esse sistema multiportes o que está faltando para ser bem implementado amplamente implementado no Brasil e por favor também sobre os gargalos o que impede disso acontecer o professor Márcio citou a fase da execução o senhor concorda com isso? Sem dúvida a execução é o principal gargalo do país sem dúvida eu acho que não há nem disputa em torno desse problema agora deixa eu dizer uma coisa Fátima para você ver como é difícil para mim responder essa pergunta nesses estudos que eu estou fazendo conforme eu disse a você eu cheguei a uma conclusão sobre uma característica do nosso sistema de justiça multiportes eu nem sei se é uma característica só do nosso sistema é bem provável que isso tenha acontecido em quase todos os lugares mas é indiscutível que seja uma característica do nosso sistema ele é aquilo que a teoria dos sistemas sociais chama de sistema auto-organizado o que é um sistema auto-organizado? é um sistema que é construído sem planejamento ele é construído a partir da interação das diversas ações das diversas ações dos diversos interessados dele que vão agindo cada um para atender os seus interesses construindo os seus marcos regulatórios as suas as leis que vão que vão regulando os seus os pedaços do seu interesse e esse sistema ele vai sendo construído à medida em que vai se transformando ou seja ele não é planejado não tem lá ninguém arquitetou esse sistema ele simplesmente foi surgindo a partir da combinação dessas diversas interações é mais ou menos Fátima a aplicação daquela daquele ditado popular que é um ditado mundial você vê esse ditado inclusive em outras línguas além da portuguesa que diz assim é no andar da carruagem que as balancias se ajeitam as balancias que estão na na carroça você joga as balancias lá fica tudo desarrumado mas a medida que a carruagem vai andando a carroça vai andando as balancias vão se acomodando o nosso sistema ele é assim então você perguntar o que é que falta eu não sei dizer o que eu sei é que o nosso sistema tem ferramentas que permitem essa acomodação porque o nosso sistema é um sistema aberto é um sistema que tem cooperação judiciária é um sistema que tem diálogo entre as portas é um sistema que permite consensualidade o tempo todo que eu posso criar novas portas que tem negócios processuais que tem trânsito de técnicas entre as portas então é um sistema recheado de institutos de instrumentos que permitem que ele vá se desenvolvendo e vá acomodando as diversas portas e resolvendo os seus problemas é isso que me dá esperança foi isso que inclusive me fez estudar esse assunto a percepção a percepção de que foi um sistema que foi se montando a partir do seu desenvolvimento e aí acabou se transformando num sistema muito rico complexo porque tem muitas coisas mas muito rico e bem azeitado por isso que é difícil para mim responder a pergunta o que é que falta eu não consigo responder a pergunta Bom realmente hoje eu vou lamentar profundamente o nosso programa está chegando ao fim e eu sempre falo essa brilhante aula com certeza acrescentou muito para quem nos acompanha agora para mim professor Fred Didier deu palinha sobre o livro que está aí se debruçando se dedicando com toda a sua experiência sua vasta experiência e já fiquei curiosíssima para ler esse livro viu professor Fred só uma coisa só uma coisa viu Fátima esse livro eu estou escrevendo com Leandro Fernandes que escreveu comigo o livro sobre o CNJ que já está aplicado que é o Conselho Nacional de Justiça e o Direito Processual Leandro é juiz do trabalho na sexta região foi me orientando no doutorado aqui na UFPA é mestre doutor e é o coautor desse livro só para deixar restado que o livro é coautoria então já dá para imaginar o que vem por aí né pessoal só tenho a agradecer a ambos os nossos convidados esse foi o entendimento de cabeceira Fátima mostra para todo mundo está aqui ó está na minha mão fazendo propaganda aqui no MFPA faz muito bem faz muito bem professor Márcio pessoal é isso o Entender Direito de hoje no Entender Direito de hoje nós conversamos com o advogado e professor Fred Didier Júnior a quem eu agradeço sempre a participação e a gente já conta com próximas participações aqui no nosso Entender Direito professor Fred muito obrigada valeu obrigado minha cara conte comigo aí um abraço meu querido Márcio conversamos também com o professor e advogado Márcio Faria quem eu agradeço demais a participação e riquíssima aqui no nosso programa de hoje muito obrigada professor Márcio é isso Fátima muito agradeço foi uma alegria ter participado nem vi o tempo passar esse programa é muito bom e estar aqui ao lado do meu grande professor Fred é uma honra também estou à disposição sempre que precisar pode contar comigo estarei aqui obrigado de verdade muito obrigada obrigada também por sua companhia aí do outro lado se quiser conferir novamente este e outros programas acompanhe o nosso perfil nas principais plataformas de streaming de vídeo e de áudio também estamos na programação da TV Justiça e da Rádio Justiça e não se esquece viu se inscreve no nosso canal agora mesmo no Youtube para ficar por dentro de todas as novidades a gente se encontra e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto